É isso aí galera, começando mais um podcast de filmes clássicos. Este episódio é o número 34 do nosso podcast e nele a gente vai trazer um diretor que talvez não seja muito conhecido, certamente não tanto quanto seus conterrâneos, que é o Masaki Kobayashi, japonês da terra de Akira Kurosawa, de Asushiruzu, de Kenji Mizoguchi, diretores talvez mais conhecidos que o Kobayashi. Mas o Kobayashi tem uma filmografia bastante interessante, com excelentes filmes, principalmente os quatro filmes que a gente escolheu comentar mais a fundo aqui nesse episódio, que é a trilogia do Guerra e Humanidade, o Araquiri, Kwaidan, talvez o seu filme mais conhecido, e o Rebelião. Mas a gente vai passar um pouco por outros filmes da filmografia dele, e a ideia é que no final você ouvinte conheça mais um pouco da obra do Kobayashi, conheça mais um pouco sobre esse diretor e suas características. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, você pode fazê-lo de diversas maneiras, você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos, Você pode acessar a nossa conta da Filmou, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então vamos dar início aí ao nosso episódio de hoje, que vai falar aí sobre o Mazak Kobayashi, e para isso temos hoje aqui o Alexandre Cataldo falando de Blumenau, beleza Alexandre? Beleza, Fred, tudo bom? Beleza, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, somos nós dois hoje de novo. E vamos começar aí tentando esclarecer, né, de repente o pessoal que está nos ouvindo aí está se perguntando, pô, por que que eles escolheram, dos diretores japoneses, por que escolheram começar a fazer uma filmografia, como a gente costuma fazer aqui, né, inteira, apesar de que aqui não vai ser passando filme a filme, né, por minúcias, como a gente fez com o Hitchcock ou com o Stanley Kubrick, mas a gente vai focar em alguns filmes principais, mas vamos falar um pouquinho de todos. Por que que a gente escolheu fazer do Mazak Kobayashi, né, não do Kurosawa, né, não do Ozu, do Mizuguchi, né, Por que o Kobayashi, né, e a gente escolheu o Kobayashi por questões de cronograma aqui, né, a gente viu que o Melio se adequava aqui ao nosso cronograma, a gente vai conseguir fazer isso aqui num episódio só, a filmografia dele, pelo número de filmes. Também, né, por ser aí o centenário, né, seria o centenário, né, do Mazak Kobayashi, não é isso? Se ele estivesse vivo... É, 14 de fevereiro ele estaria completando 100 anos, né, então a forma de homenageá-lo também, Mas a gente prevê aí que a gente vai fazer aí o episódio, né, vai chegar a vez de fazer a filmografia do Kurosawa ou de outros diretores aí, né. Mas você quer começar aí falando um pouquinho aí da vida do Kobayashi? Vamos dar início aí. É, vamos só dar uma contextualizada, né, pra quem não é muito conhecedor aí de quem foi o Mazak Kobayashi, ele foi um diretor mais ou menos contemporâneo do Kurosawa, um pouquinho mais novo que ele e começou a carreira um pouquinho depois também, mas foi um daqueles diretores, diretor daquela geração que começou a trabalhar durante a Segunda Guerra ou imediatamente após o final da Segunda Guerra, quando ainda era uma ferida muito recente, né, na sociedade japonesa, ainda estava sob a ocupação dos aliados, né, especialmente dos norte-americanos e até por isso o início efetivo da sua carreira foi um pouquinho atrasado por conta disso. Ele nasceu na ilha de Hokkaido, né, que é uma ilha ao norte lá do Japão, numa cidade portuária, em 1916, como a gente falou, fez, está fazendo 100 anos, e muito jovem ele foi pra Tóquio pra estudar filosofia, estudar artes também, ficou vários anos lá e percebeu que, como ele gostava muito de pintura e escultura, estudava isso, né, mas percebeu que ele não tinha o dom, né, ele precisaria estudar muitos anos ainda pra conseguir produzir alguma coisa, deixar alguma obra aí, né, então ele resolveu ir pro cinema. Então, em 1941, quando ele estava, então, já com 25 anos, ele foi pra... ele ingressou nos estúdios Shoshiku, que é um dos grandes estúdios japoneses, né, inclusive já existia desde o século XIX, mas aí voltado pro Teatro Kabuki, e depois, a partir de 1920, até mudou de nome, passou daí a se chamar Shoshiku Kinema, né, e produzir filmes, não foi o primeiro a produzir filmes no Japão, né, mas é um estúdio bem antigo, e ele daí ingressou em 1941, né, pra aprender como aprendiz, mas ficou poucos meses e já foi convocado pro exército, né, e foi mandado pra Manchúria. Quem conhece os principais filmes do Kobayashi já consegue perceber que tem muita coisa de biográfico, né, afinal de contas, mais à frente, a gente vai falar de um dos grandes filmes dele, que é a trilogia Guerra e Humanidade, né, que, em boa parte, é autobiográfica, né, o personagem principal, o Kaji, de certa forma, vivencia ou incorpora a experiência do próprio Kobayashi, como essa de ter servido na Manchúria, ter lutado, ter sido prisioneiro de guerra no final da guerra, como milhares e milhares de soldados japoneses foram feitos prisioneiros e ficaram, ele especificamente com um ano, né, como prisioneiro na ilha de Okinawa, e isso tudo contribuiu pra visão de mundo dele, né. Até sendo ele um pacifista ferrenho, né, um humanista, isso vai ficar muito bem refletido aí no Guerra e Humanidade. Ele se considerava humanista, né, e por conta disso, sendo convocado, não tinha como escapar, porém, ele era altamente avesso àquela vida militar, era crítico daquela, dos excessos do militarismo, inclusive da violência física contra os soldados e tudo, e a maneira que ele encontrou pra protestar foi que ele sempre se recusou a aceitar qualquer tipo de promoção, né. É, ele ficou soldado raso pelo exército inteiro, né, pela carreira dele inteira no exército, né. Exatamente. E aí, quando ele acabou lá o período em que ele ficou como prisioneiro na ilha de Okinawa, né, foi até o ano de 45, né, ele e milhares de soldados que estavam defendendo a ilha de Okinawa foram feitos prisioneiros pelos americanos, ficou preso lá, e quando acabou a guerra, no final de 46, ele retornou ao estúdio, né, mas só que, como ele tinha passado um bom período, cinco anos, né, afastado e tudo, ele precisou passar ainda por mais um período de aprendizado ali, e até pela própria hierarquia dentro do estúdio, ele foi obrigado a trabalhar como assistente durante muitos anos, e, no caso, o grande mentor dele foi o Keisuke Kinoshita, que era um diretor muito popular no Japão, né, e muito ligado, o nome dele, ao estúdio Shoshiku, né, que era conhecido, cada estúdio tinha mais ou menos ali a sua linha, né, de filmes, e o Shoshiku era mais voltado para dramas familiares, mas o chamado, você lembra ali o... Como se chamava... É, eu confundo, na verdade, tem o Jidaigeki, né, que são os filmes históricos, que eram os filmes populares antes até da guerra, praticamente toda a produção japonesa era... Que eram os filmes de época, né. Eram os filmes de época, e aí já em 1920, quando a Shoshiku começou a fazer o cinema também, ela procurou se distanciar um pouquinho disso, né, do Jidaigeki, né, e iniciou o que... O que aí se estabeleceu como o Shomingeki, né, que seriam aqueles dramas familiares, que é muito característico dos filmes do Ozu, a gente tá... Que era outro diretor... Que era outro diretor do Shoshiku, né. Então, o Shoshiku, assim como o Ozu, o Kinochita, e o Kobayashi, como assistente do Kinochita, foi fortemente influenciado por isso, eram os dramas familiares, eram os dramas... Histórias simples sobre pequenas... Pequenos eventos familiares, né, era a filha solteira que precisava abrir mão de um monte de coisa para cuidar da família, era o marido que traía a esposa, ou o filho que... Seu primeiro amor... Pequenos eventos dentro das casas, né, de uma família classe média... Pequenos núcleos ali, né... Pequenos dramas familiares... Então, esse era o filão e o chamado Shomingeki. Então, foi o que o... Foi o aprendizado do Kobayashi durante cerca de 15 filmes, que ele foi assistindo o Kinochita ali de 46, até que em 52 ele ganhou a carta branca para dirigir seu primeiro filme, mas ainda totalmente tolido ou enquadrado naquele esquema, né. Tanto é que o Kinochita foi o... Acompanhou de perto a produção, né, ele teve uma supervisão direta do Kinochita no primeiro filme dele, que foi, na verdade, um curta, né, tem aproximadamente 50 minutos, que era o... É um média-metragem, né. Média, é. E aí, aqui, nesse momento, é importante a gente falar o seguinte, evidentemente que a gente curte bastante cinema japonês, mas a gente não é versado na língua, então a gente não deve ficar se arriscando muito na pronúncia, mas acontece que boa parte dos filmes do Kobayashi, principalmente esse mais antigo, não foi sequer lançada no Brasil. O Fred até encontrou, né, Fred, um lugar onde tinham nomes, títulos em português, mas a gente não sabe se são títulos realmente oficiais, né, de algum lançamento. Mas, na medida do possível, a gente vai tentar identificar bem o filme, caso alguém queira correr atrás, ou até tentar obter o filme, né. Não, é só para esclarecer aí nessa linha, que a gente vai chamar os filmes em inglês, né, ou a gente pode usar essa denominação em português que eu tirei de um extra do DVD do Kaidan brasileiro aqui, mas que eu entendo que seja isso aí que você falou. São mais traduções dos filmes, como eles foram chamados em inglês, né. E o primeiro, esse aí que você vai falar, né, A Juventude de Meu Filho. Exatamente. Seria o Musuko no Seishun, que seria o título original, e é My Sons e Uff, o filme de 1952, uma média metragem ali, 50 minutos, Shomingueki na veia, um drama familiar, uma família, pai e mãe, dois filhos adolescentes, seus primeiros amores, suas disputas, nada mais do que isso. Foi bastante elogiado na época, né, tinha ali a supervisão, como eu falei, do Kinochita, tinha inclusive a trilha sonora do irmão do Kinochita, que era compositor, e não é um filme que tenha marcado, até porque ainda não era Kobayashi, né. Como a gente fala, por exemplo, do Hitchcock lá em Pleasure Garden, que ainda não era o... É, não era um filme autoral dele. Não era um filme autoral, era um filme que ele... Filme ali dentro dos padrões do estúdio, né, o tipo de filme que você falou aí, a Shoshiku costumava fazer, inclusive isso aí, muita influência do Kinochita, né. Mas ainda no segundo filme dele, né, que aí o Kinochita também queria meio que dar um presente para o Kobayashi, né, ele falou, ó, quando você for dirigir, eu vou dar um roteiro, vou escrever um roteiro para você. Então ele, na verdade, acabou sendo o segundo dirigido pelo Kobayashi, foi um roteiro do Kinochita, né. Ou seja, um filme totalmente no estilão. Kinochita, Dama Familiar, é mais um bom filme, eu vi, gostei. É o Coração Sincero, né. É, o Sincere Heart, Mago Koro, que é um filme sobre um jovem, né, um jovem puro, e que se apaixona por uma menina deficiente, que ele vê só pela janela do quarto e tenta, inclusive, ajudar ela e acaba tendo problemas dentro da sua família por conta dessa tentativa dele. E aí tem a participação de um atorzinho ali que a gente vai ver em vários outros filmes do Kobayashi, que é o Akiri Shihama, né. Inclusive, no filme que eu considero o melhor do Kobayashi, a gente vai falar bastante dele, eu acho que o Fred concorda comigo, né, Fred, que é o Harakeri. Ele tem um papel fundamental e é protagonista de uma cena que ninguém esquece, né. Não, é. Vamos falar dela depois. Mas é um rosto marcante dentro do elenco aí tradicional do Kobayashi. E aí, o filme seguinte dele, ele veio a fazer o que seria uma tentativa de fazer o seu primeiro filme autoral, que foi o Kabeatsuki Haya, ou The Thick Walled Room, né. Como é que tá lá no DVD? É, o quarto com paredes grossas, né. A tradução literal do inglês. É, que foi um filme feito em 53, só que pelo conteúdo dele, pelo conteúdo de contestação, de denúncia, de uma situação muito complicada, que era os excessos do exército de ocupação norte-americano, e as várias condenações por crimes de guerra de militares de baixa patente, que muitas vezes injustamente estavam presos, né, soldados que cometeram atos que foram tratados e considerados como crimes de guerra, porém, cometeram sob ordens de superiores, né, sendo que esses superiores muitas vezes escaparam ilesos, sem nenhum tipo de julgamento ou de condenação. E isso, na verdade, ainda era, a essa altura, em 1953, oito anos depois do final da guerra, ainda era um fato meio camuflado, ainda não tinha vindo à tona, né. Então, esse filme, o chefão lá do Xochiku, ele ficou com medo do estúdio sofrer algum tipo de sanção dos americanos, ou, enfim, ser prejudicado, e engavetou o filme. Engavetou por quatro anos, né? É, por cerca de quatro anos, o que seria o primeiro filme autoral, e acabou saindo só lá em 1956 ou 57, não lembro bem, e acabou não sendo, e ele foi meio obrigado a dar um passo para trás e continuar fazendo filmes ao estilão Xochiku, ao estilão do Kinochita lá, né? Mas esse filme aqui, né, ele já, a gente já, você falou aí, a gente já sente aí algumas questões que ele, que interessavam a ele, né, que ele se sentia aí à vontade para fazer esse tipo de filme, né, essa questão do pacifismo, a crítica social, esse questionamento das regras, né, impostas pela sociedade para o indivíduo, tem um tom pessimista também, né, apesar do final não ser tão pessimista quanto a gente vai ver nos principais filmes dele, né? E eu acho muito interessante também, eu que gosto de história e tudo, né, porque a gente está muito acostumado a ver a visão norte-americana, né, dos efeitos da guerra e tudo mais, e é interessante ver como que foi devastador para todos os lados, né, porque você vê que nos anos seguintes à guerra ali, cerca de 5 mil militares foram condenados por crimes de guerra, nessas condições ali, né, sendo militares de baixa patente, inclusive vários condenados à morte, né, isso para não falar do julgamento lá do alto escalão, né, que esse aí, inclusive depois, muitos anos depois, ele faria... Quase no final da carreira, né? Um documentário sobre isso, né, quando isso veio à tona, que foi um equivalente ao tribunal de Nuremberg para o Japão, mas isso é história mais para frente. Agora, o... Então, ele denunciava, ele queria expor isso, né, para a população e incomodou, né, incomodou por quê? Incomodou, inclusive, os próprios japoneses, não só os americanos, por quê? Ele mostra as atrocidades que eram comandadas pelos oficiais, pelos superiores, né, então, começou a expor para a própria população japonesa aquele desconforto, coisa similar que aconteceu até também com os alemães, né, que aos poucos foram tomando consciência do... das barbaridades perpetradas pelos nazistas e tudo mais, né, então, o Kobayashi teve uma... teve uma... uma participação nisso. E, inclusive, a preocupação ali do diretor do Shoshiku era justamente porque alguns diretores de estúdio foram... foram julgados também nesses tribunais aí pós-guerra, justamente porque eles foram obrigados pelo governo japonês ali já antes até da guerra, 37, 38, a produzir só filmes de propaganda, né, então, eles tinham essa... esse medo, né, de... de tratar desses temas delicados, né. Bom, como eu falei, né, você chegou a ver esse filme também, né, Fred, do... depois ele teve que prosseguir aí na linha do... do Shoshiku, fez, eu acho que, mais quatro filmes, né, o... o Três Amores, né, seria o Three Loves, que eu não consegui ver, eu acho que você também não, me parece que é um dos filmes mais raros ali do... do... do Kobayashi, inclusive, no IMDB aparece só com seis votos, que é o Mitsunowai, Three Loves, que é um filme ali de três histórias, independentes e tal, que... romances ali bem... sentimentalistas, assim, nada muito importante, e era um roteiro, inclusive, do próprio Kobayashi, né. Depois fez aquele... Summer Beneath the White Sky. Isso. Que... Algum Lugar Debaixo do Céu, que é um filme interessante também, né, mas bem dessa linha do núcleo familiar, né, tem... tem o... o Cade Sada, né, que até vai ser um ator aí frequente nesses filmes iniciais dele, faz ali um dono de... de uma loja, né, de licores, de bebidas, e tem uma irmã que... que manca, né, e se sente... sente que não consegue... não vai conseguir casar por conta do defeito que ela tem, né, tem irmão mais novo, então... pequenos dramas ali, né, conflitos ali, de família mesmo ali, que vão se resolvendo ali, e com um tom diferente, né, um tom otimista, né, que eu imagino que seja o tom aí mais da Soshiku do que dele, né, porque a gente vai chegar lá, mas a gente percebe que os grandes filmes dele são o completo oposto desses filmes iniciais, né, eu vi o... esse A Juventude do Meu Filho, de Meu Filho, vi esse também em algum lugar debaixo do céu, e são filmes, assim, nessa linha, né. Essa mulher, a irmã Kimanka, é uma grande atriz japonesa ali também, né, Ide Kotakamini, que não era muito frequente pro Kobayashi, ela era muito parceira dos filmes do... do Mikio Naruse, né, ela aparecia em muitos filmes do Naruse. É, eu acho que ela é bem conhecida. É, eu até estranhei ali, ela faz um papel bem menor, assim, né, relativamente, né. E a... e o roteiro desse filme foi escrito pela irmã do Kinochita. Kinochita tinha um... então, um irmão que era compositor e a irmã escritora, roteiria. Você vê, de novo, influência do... Estava ali ainda dentro do cerco do Kinochita ainda. Estava na família. A família Felipão, né, tinha a família Kinochita. Isso. Aí tem depois o Dias Lindos, né, que acho que você chegou a ver, não, Beautiful Days. Não, esse é... É, esse dos antigos é o outro que eu não vi. Não vi o Mitsuno lá e esse ali. E o A foi o... Fonte, né. É, esse aí... É só... Esse aí eu acho que o que tem de interessante comentar é que ele foi o primeiro roteiro... Primeira colaboração com o roteirista o Zenzo Matsudaya, é, Matsuduyama, que foi um cara que escreveu esse e depois escreveu cinco primeiros filmes, vamos dizer, realmente típicos, é, ou autorais ali do Kobayashi, né, incluindo a trilogia Guerra e Humanidade, né, e o Black River e o Albaio que a gente vai comentar já já, esses cinco filmes que aí já eram filmes com mais pegada, né, esses foram desse roteirista que começou aí no Beautiful Days, né, e depois ainda fez o Izumi, né, o Fontanhead ou a fonte que eu vi e achei, sinceramente, dos 17 dele que eu vi eu achei o mais arrastado, é, não, o roteiro ficou meio confuso, não, não deu certo, eu achei assim, pra mim, não funcionou, também com queijo sada, tem um carinha que vai aparecer lá no final da carreira como protagonista, o Shin Saburi, que vai estar num filme bem legal aí que eu, que eu, que eu, pelo menos eu vi, eu achei interessante que é o Kazek, né, e aí acabou essa fase aí que ele fez então seis filmes na linha do estúdio, né, e mais o, o, nesse momento, então, também veio, veio à tona o, o quarto das paredes espessas, né, que já tinha sido feito antes mas estava engavetado e aí foi a guinada, né, a partir daí ele teve mais liberdade, né, e qual foi mesmo em seguida ali o, é, tem o Comprartier, né, que esse em inglês é I Will Buy, o que eu já acho que é, assim, apesar de ele ter feito esse The Thicked Wallet Room, eu acho que o Comprartier, né, esse nome traduzido do inglês aí, que é sobre um, um scout, né, um, de, de baseball, um cara que procura novos talentos, né, para trazer para o time dele de baseball e que encontra um jogador promissor, né, e aí o filme mostra essa coisa do, do ser humano tratado como mercadoria, né, algo que, que, deveria ser uma, deve ser uma crítica, né, ao capitalismo e a influência dos americanos ali também, né, já que o baseball vem muito por conta do, da influência dos americanos ali dentro do Japão, né, acho que não era um esporte popular, passou muito a ser depois do, da segunda guerra mundial, da ocupação, e ali eu acho que esse filme já mostra, assim, um pouco, né, desse tom, mais desse tom de crítica social dele, né, sem dúvida, eu acho que ele está bem relacionado com o Black River que vem em seguida, né, que mostra mazelas de comportamentos sociais ali, degradação de determinados valores e tudo, né, quando ainda o próprio cinema e principalmente aí no Jidai Gek de outros estúdios mostrava aqueles filmes de samurai, aquela honra, a tradição, a gente via que ele queria mostrar nesses filmes uma sociedade já muito corrompida, uma sociedade que é a prostituição, é a corrupção mesmo, né, tanto é, nesse filme isso fica bem claro, né, o jogador, é um jogador universitário como se fosse, né, que está sendo disputado por vários times e rola de tudo ali para conseguir vantagem, principalmente pelo próprio treinador ou empresário dele, né, que valoriza ao máximo, né, e cria situações aí para conseguir extrair a melhor oferta, né, então, mas é um bom filme, inclusive esse filme, além do Black River e de outros dois, eu acho que o Thick and the Water Room e o A Herança, eles estão numa caixa que foi lançada pela Criterion, né, nos Estados Unidos, aquela coleção Eclipse, tem esses quatro filmes que são já justamente quatro autorais, né, então, inclusive, se eu não me engano, tem um título lá que é o, como é que fala? É, Kobayashi Contestador, alguma coisa desse tipo que agora eu não me recordo, mas é justamente são filmes em que ele ele indicando, que são filmes dessa linha, né, dessa linha, que ele está denunciando alguma coisa, né, e aí vem Black River, que eu já acho, já um, desse período aí, né, antes de Guerra Humanidade, para mim, é o melhor filme dele, que eu vi. Sem dúvida, sem dúvida, da primeira parte, ali começou a fazer o, a ser o, fazer o cinema que ele desejava fazer já desde o início e foi primeiro interrompido lá em 41, quando foi para a guerra, depois quando voltou, todo o aprendizado, precisou, né, se enquadrar na linha do estúdio, e aí nesse momento ele, até pela própria passagem do tempo, né, os temas ali da guerra, a ocupação já estava bem mais amenizada, já poderia tocar em determinadas feridas, né, que esse filme toca, porque ele mostra um ambiente de degradação no entorno de uma base aérea americana, né, inclusive quando você vê um americano no filme, ele geralmente está cercado de uma prostituta japonesa, exatamente, quer dizer, mostrando diretamente a sociedade japonesa ali sendo corrompida pelo dinheiro americano, né, na figura daquelas mulheres ali, e acho que um filme que tem aí, acho que você vai concordar comigo, mais para o final do filme, tem um tom bem de filme no ar, assim, né, sem dúvida, é um filme no ar, lembra um pouco até o Anjo Embriagado, né, do Kurosawa, que é bem anterior, é de 48, e tem uma coisa interessante, assim como o Anjo Embriagado, ele ajudou a alavancar e projetar a carreira do Toshiro Mifune, né, o ator que a gente associa sempre ao ao Kurosawa, aqui a gente teve a projeção da carreira do ator que a gente sempre vai associar ao Kobayashi, que é o Tatsuei Nakadai. É, início da colaboração dos dois, você pode dizer, né, apesar de que ele já tinha feito lá, né, a gente sabe, uma ponta no quarto de paredes espessas, né, isso, né, mas é o cara que vai acompanhar ele aí por 11 filmes, né, quer dizer, metade da filmografia do Kobayashi. A gente comentou quando a gente falou do Sete Samurais, naquele episódio, a gente comentou que o Nakadai fazia uma apariçãozinha breve, né, naquela cena da procura pelos samurais em que vários aparecem caminhando, então ele fez, aquilo foi a primeira aparição dele na tela, apesar de que ele já tinha trabalhado no Ticket Water Room antes, né, só que não tinha sido lançado, mas papéis pequenos, ou pequenas cenas. Nesse aqui, 1957, Black River é o primeiro de protagonista dele, e eu acho que está muito bem, é um cara que passa o mal encarnado ali, né, a corrupção. Passa muito bem, faz um papel de vilão ali, né, totalmente americanizado, né, aquelas roupas, aquelas camisas americanas, um gangster, um gangster da favela, vamos dizer assim, não é um chefão do crime, mas é um... o gangster menor ali, menor, mas ele tem a ganguezinha dele e tem os esquemas dele ali, né. Sim, sim, e manipula, né, e manipula uma jovem aparentemente inocente no início do filme, e ele interfere no relacionamento dela com o que poderia ser o namoradinho dela, né. Que é o estudante, né, o cara honrado ali e tal. Exatamente, que é um outro ator aí, também aparece em muitos filmes, que é o Fumio Watanabe. E a cena final, que a gente não vai contar, porque acreditamos que muita gente que vai escutar não viu esse filme, é muito legal, né. É marcante, daquelas marcantes ali que a gente não esquece. Marcante, até quase melodramática, vamos dizer assim, né. Chama atenção ali, né, sem revelar muito, mas é marcante, é marcante, vale a pena ver esse filme aí. Tem essa coisa da crítica social também, né. E aí acabou, acabou a preliminar, começou o... Agora começou o jogo de verdade, né. Começou o jogo principal da noite, né. Começou a... O Kobayashi, que ficou pra... Pra história do cinema, fazendo o... A gente decidiu aqui falar um pouquinho mais sobre seis filmes do Kobayashi, sendo que três deles são as três partes dessa trilogia que a gente vai começar a falar agora. E... Chama-se Ninguém No Joken, ou The Human Condition, em inglês. E, aqui no Brasil, Guerra e Humanidade. Só que cada uma delas tem ali um subtítulo, né. Então, em 59 foram lançados os dois primeiros filmes, né. A parte 1, que seria o No Greater Love. Não Há Amor Maior. Não Há Amor Maior. E a parte 2, o Road to Eternity. Estrada para a Eternidade. E a terceira parte, em 61, que foi lançada, que era A Soldier's Prayer. Que é a prece de um soldado, chamam aqui no Brasil. E aí, fica a pergunta, né. Filme em três partes ou filme em seis partes, né. É aquilo que você falou. É uma trilogia, são três filmes lançados em datas distintas, né. Mas cada filme é dividido em duas partes. Pelo menos foi assim, é assim que estão os DVDs que eu consegui ter acesso, que são, inclusive, da Critesia também. É, e é assim que foi escrito o livro que, baseado em qual, no qual foi feito o filme. Que é um best-seller no Japão, de um cara chamado Junpei Gomikawa. um escritor que escreveu essa denúncia dos horrores ligados à Segunda Guerra Mundial em seis volumes. Então, esses seis volumes correspondem às seis partes do filme. Só que, para efeito de lançamento nas telas, cada duas partes virou um filme. cada um dos filmes. Somado tudo aí, né, a gente tem quase dez horas. Cada filme, mais de três horas, né. Total, acho que nove horas e quarenta. Tem que... Agora, eu acho que esse fato... Takurinol, né. Você tem que Takurinol para ver esse filme. Tem que estar preparado. Mas uma dica boa, talvez, seja justamente ver os filmes nas seis partes, né. Você ir vendo uma parte por vez. Porque acaba que você vai ver seis filmes de mais ou menos uma hora e meia a uma hora e quarenta. E os filmes são... As partes são meio preparadas para isso, né. Tem um gancho entre uma parte e outra. Então, assim, facilita você ver esse que eu acho, eu concordo, cara. Na pesquisa que a gente fez para esse filme, quando um crítico que eu não lembro o nome falou que esse talvez seja um dos maiores épicos menos conhecidos do cinema, né. Exatamente. É um épico, eu acho, excelente. Ele é pouco visto, né. E pouquíssimo visto, assim. Apesar de ser conhecido até se ler sobre, mas encarar às dez horas, eu acho que muita gente pula e vai deixando e vai deixando e não vê. Então, você vê que a... Eu costumo olhar sempre até no IMDB a quantidade de votos que um filme tem, né. Eu considero que um filme, a primeira parte, né, ter só três mil votos, eu acho muito pouco. Se você pega, por exemplo, o Araquiri, você tem lá dezessete, dezoito mil. A diferença é brutal. Então, é bem grande. E é um filme que, na minha opinião, ele é longo demais, é cansativo em alguns momentos. Eu acho que o roteiro não é o grande ponto desse filme. Eu acho que ele é um pouco repetitivo em alguns momentos. Eu acho que ele acaba querendo ser... não sei se didática é a palavra, mas ele acaba querendo mostrar muito claramente os sentimentos do protagonista ou as contradições que ele vivia. Só que repete muito, né. Então, em alguns pontos, chega a cansar. Inclusive, eu li uma coisa que eu achei interessante, né, que falava que o Kobayashi não é conhecido, não ficou conhecido por ser sutil nos seus filmes. Ele era muito enfático e direto na mensagem que ele queria passar. E esse filme acho que demonstra bem isso. Porque talvez até ele poder... A adaptação do... do enorme livro de seis volumes para as telas poderia ter condensado um pouco as ideias ali. Eu concordo, assim, em parte também, acho que fica a coisa que parece que a gente está revendo, né, ele mostra lá uma cena onde você chega à conclusão que, no primeiro filme, por exemplo, o exército japonês trata mal os prisioneiros chineses, né. Tem um determinado momento do filme que chegam lá os prisioneiros de guerra chineses para um campo lá e eles vão trabalhar na mina, né. E ele passa o filme inteiro mostrando esse tipo de relação, de violência entre o exército japonês, né, que é uma coisa, assim, se a gente pensar bastante corajosa da parte do Kobayashi, porque você imagina, ele é um japonês adaptando um livro, né, e ele adaptou esse livro muito detalhadamente, né, diziam que ele filmava com o roteiro numa mão e com o livro na outra, né, inclusive ele incluía cenas que ele não tinha colocado no roteiro diretamente a partir do livro. E ele faz um filme onde o exército japonês no início, né, esse primeiro filme aí do Guerra e Humanidade, Se Não Há Maior Amor, que é dividido em duas partes, ele faz um filme onde o exército japonês é o violento, é o vilão, é o grande vilão do filme. É o grande vilão e os prisioneiros chineses ali têm um apoio do CAD que fica no meio termo, porque ele é japonês também, então ele tem o peso daquela culpa ali, né, mas ao mesmo tempo ele é um humanista, ele é um pacifista que está naquela situação ali e ele tem que lidar com aquela situação, né, é curioso como o filme começa, né, porque ele tem lá a teoria dele, ele acho que chega a escrever uma dissertação sobre o assunto, né, ele é empregado de uma empresa de mineração ali, do governo, acho que até, né, e o chefe dele chega para ele e fala, bom, você não quer ir para a guerra, tudo bem, mas a contrapartida é que eu vou te mandar lá para essa mina e você vai ser o encarregado lá, né, isso, e você vai colocar, vamos ver se você consegue colocar a prova essa sua teoria, né, seriam teorias pacifistas até um pouco socialistas socialistas, comunistas, de que o Japão ocupou já desde os inícios dos anos 30 boa parte da China ali e tal e em princípio era uma mina que era de uma empresa, eram civis, né, que gerenciavam e os trabalhadores sendo explorados, mas não prisioneiros, né, mas mesmo assim o tratamento já era desumano e depois disso ainda chegam prisioneiros mesmo chineses que têm um tratamento especial, né, um tratamento mais... muito mais violento e ele é encarregado dos empregados, né, só que todo esse trabalho dele é supervisionado em cima pelo exército, né, que percebe essa tendência dele a tentar humanizar aquela convivência, né, e daí passa a acusá-lo, né, como conivente ou como um revolucionário, né, um sabotador praticamente em alguns momentos, né, que permite fugas e tudo mais. E, como você falou, ali o exército é totalmente o vilão na figura daquele... Eu não me recordo o nome do personagem que aparece que aparece sempre pra... né, pra dar a dura nele lá. Como é que é? É o... O casal... Eu não lembro o nome do personagem, né, mas o problema ali gira em torno da Kenpetai, né, que é tipo a polícia militar do exército imperial japonês. Kenpetai, exatamente. Ele é o representante da Kenpetai. É. É, só lembrar que o início do filme, o Kaja é o grande, é o personagem do Nakadai, é o grande herói dessa trilogia, né, ou dessa... é... 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 e ele começa o filme justamente procurando se esquivar do que ele não concordava, que era a guerra e tudo mais, mas só que ele tem que dar a colaboração dele, né, então, como você falou, ele vai pra mina de... de carvão, de carvão, de minério, não me recordo, na... na China, e tem que lidar com isso, né, a Kenpetai ali é o... é o diabo, né, e... é... inclusive essa Kenpetai, ela era tipo uma... ela era tipo uma gestapo, né, na verdade, ela era uma polícia militar, mas era ela meio diferenciada, porque ela era secreta, como a gestapo era também, né, e eu andei lendo que os caras eram realmente brutais, violentos mesmo, né, então, aquilo que a gente vê no filme não deve estar muito longe da verdade, não, os caras torturavam, é... faziam extorsão, entendeu? Com certeza não tava, porque, assim, apesar da gente ter o roteiro lá daquele cara que eu já citei, o Zenzo Matsuyama, é... o Kobayashi também trabalhou no roteiro, né, e ele, a gente já citou de início, ele tava lá, né, ele participou disso ali, ele vivenciou isso ali, então, é... acreditamos que... que... e o autor do romance tem seus fundamentos também, então... tem, inclusive o autor do romance, o Gomikawa, também esteve na guerra, então acaba que esse filme, a trilogia, ela é o personagem do Kadi... quase documental, né, realmente... é, é muito inspirado nas experiências do Gomikawa e do próprio Kobayashi, tanto é que o Kadi, se você for ver na trilogia inteira, ele, apesar de, em partes, assumir uma posição de liderança ali, do... né, um pouco acima dos soldados ali que estão ao lado dele, ele, na verdade, nunca se torna um oficial, né, porque ele também se recusa a virar um oficial, como o Kobayashi fez na vida real, né. É, tem uns paralelos legais ali, não sei se você chegou a ver, que o... eu cheguei a... 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 algumas análises ali, que ele... seria praticamente um... um Ulisses, né, aquela... porque o que move ele durante as dez horas, apesar de... de as situações horrendas que ele vivencia, é conseguir retornar ileso daquilo tudo, né, voltar pra esposa, né, e... é... e isso... isso é... principalmente no terceiro filme, né, isso vai ficar bem claro, que o terceiro filme, toda a linha que conduz a história é ele querendo retornar. pra casa, né. É o retorno dele. Ele querendo voltar pra casa, mas já... ele já tá tentando isso, né, ele... ele... ele quer... ele quer encerrar logo a contribuição dele lá na mina, só que... se vê... depois... como... acaba sendo punido, né, e aí entra o gancho pro segundo filme, que seria o... a... Estrada pra Eternidade. Estrada pra Eternidade, que aí... Partes 3 e 4. Que aí ele é convocado, né, ele é convocado, e eu não sei se a gente... não sei se a gente já vai então falar dele. Vamos pro segundo. Então começa ele entrando no exército japonês, né, algo que ele tava tentando se esquivar de qualquer forma, né, pelos princípios dele, e a gente vai vendo um processo dele cada vez mais distante da esposa, né, que é a Michiko. Michiko. Acho que é... como se chama ela. Michiko. E aí a gente tem um recurso muito comum, né, e a gente já viu isso no filme que a gente falou já no podcast do... do Kalatozov, que era o... a carta que não foi enviada do personagem que tá... afastado, tá no seu inferno pessoal, afastado da... dos seus entes queridos, e... e a narrativa mostra ele o tempo todo conversando na imaginação ou ao escrever uma carta... como se estivesse escrevendo a carta. Então, nesse filme, é a Michiko. Ele tá o tempo todo falando com a Michiko. É. Eu quero voltar pra você e não sei o quê e papapá. E é um filme que acho que acentua aí essa brutalidade, porque agora a gente tá dentro do exército japonês, né, aí a gente começa a ver a violência do exército japonês agora deixa de ser contra os prisioneiros chineses. A violência passa a ser diretamente com... né, dos oficiais japonês com o soldado raso japonês, e a crueldade em cima de mais crueldade, né, e o Cade ali novamente tentando fazer aquele... equilibrando os pratos ali, né, tentando fazer uma mediação, assim, mais pacífica possível entre os soldados mais rasos e os oficiais, né, e aquela eterna luta dele. Eu já gostei mais dessa segunda parte. a primeira parte eu achei a mais, vamos dizer, melodramática em alguns momentos e como cinema, né, apesar dos horrores, das crueldades, como cinema, as melhores cenas são aquelas justamente da Kempetai ali, né, tem a cena principal do filme, vamos dizer, a mais lembrada, que eu não sei se a gente deve comentar, né, que é a de uma execução perpetrada pela Kempetai, e que vai mostrar algo que ocorre com o personagem Kaji e que eu acho que é um pouco da mensagem de toda a trilogia, que ninguém escapa ileso, por mais puro de princípios que ele fosse, por mais que ele se esforça e se colocar na prática. Ele vai vacilar, ele vai ser violento em muitos momentos, né, ele próprio não vai se reconhecer, ele vai, a gente não vai reconhecer, pô, esse cara não é mais o cara do início em muitos momentos, né, e tem um, essa cena da execução em que vários chineses são sumariamente levados à execução pela Kempetai e ele interfere e consegue salvar, mas consegue salvar não todos, né, que é uma, que é um drama pessoal pra ele, né. Isso, e também um spoiler, né. É bom, mas esse pessoal já viu, né. Tomara. E mais voltando aí pra essa segunda parte, deve ser o filme aí, vê se você concorda comigo, deve ser o filme com o maior número de tapas na cara no cinema, cara. Sem dúvida. Tem aquela cena quase no início do filme que os caras botam os soldados todo em roda assim e os caras acordam de manhã, levantam e a tapa na cara. Dois, dois, né. São dois na cara de cada um, né. Dois na cara de cada um e deve ter ali uns vinte. Um com cada mão. Isso. Um com cada mão, o cara vai pra lá. É curioso isso, mas é o logo do filme que tem uma porrada de... E são cenas de dormitório de militares, né, e lembra bastante evidentemente qual o filme. Ah, você já citou isso aí. Nascido pra Matado. Nascido pra Matado. Tem uma... Tem relações diretas ali. Tem relações diretas ali, inclusive aquele personagem que é o mais lanceiro, né, como a gente dizia na linguagem militar, né, o que dá mais incomodação e problema, aquele que não sabe fazer nada, só besteira e acaba levando todos os outros a se ferrarem também e acaba sofrendo... É o Gomer Pile. É o Gomer Pile do Kobayashi, né, e... Enfim, sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. Deixa a galera ver o filme. Agora, curiosidade aí, né, voltando a falar do Kobayashi do Exército, e outra característica é que o Kadi, nesse filme, ele passa como sendo um grande atirador, né. A gente descobre isso. E o Kobayashi parece que era um dos grandes atiradores do batalhão dele ali no Exército. Ele era ótimo com o rifle. Informação aí que eu peguei num desses documentários da vida aí. Isso eu não sabia, não. Mas, eu... Eu sei lá, eu acho que eu prefiro o primeiro filme, né, parte 1 e 2. Essa parte 3 e 4, eu já acho que é um pouco do problema do segundo ato, né. Se você considerar o roteiro todo, né, primeiro, segundo, terceiro ato, mas, não sei se encaixa assim exatamente, mas eu acho que tem... Ele se arrasta um pouco mais em alguns momentos, assim, né. É, eu, bom. Agora, então, eu vou dizer que eu, particularmente, prefiro o terceiro filme, né. Eu também. Eu acho que o terceiro é o melhor dos três, né. Mas eu acho o primeiro melhor que o segundo, mas também, né, um pouco melhor. É até difícil, na verdade, a gente analisar como três filmes separados. É, na verdade, é um filme só, né. É a mesma coisa que você falar de uma série de TV, você fala, eu gostei mais do episódio 7 em relação ao 8. É um conjunto, né. É um conjunto. E aí, o terceiro filme, eu acho que já é ali o... principalmente o final, né, já é inesquecível, aquele final ali. Mas antes de chegar nele, eu acho que é a derrocada do Kaji, né, esse terceiro filme, né. Que já começa, já ele já tentando fazer esse retorno, né, como você falou. Agora ele tá ali em constante conflito, né. É, ele tava servindo a manchura, teve a... No segundo filme, ele já entra em conflito, né. Entra em conflito, né. Com os russos. Na manchura, um lugar altamente problemático, né. Na guerra, na segunda guerra. É, em conflito com os russos, disputa ali na fronteira e... E foi dizimado o batalhão dele. É. E aí, no terceiro filme, eu já acho que começa a mostrar mais uma mudança, assim. Porque eu vejo na trilogia como um todo, é... Essa mudança dele de pacifista, né, pra ser cada vez mais... Amargo, né. Amargo e... E desumanizado, né. O cara passa a ser quase um... Ali um cara... Mais um cara violento, né. Tem essa trajetória, porque você vê no primeiro filme, né. Ele tem os seus momentos de violência, né. Tem aquela cena que chega os chineses é... No... No... Dos vagões do trem, né. E aí, ele chega a pegar um chicote lá junto com outros caras e dá a escotada nos caras ali no meio daquela confusão. Quer dizer, ele já desperta um pouco ali aquele lado mais violento dele, né. Apesar de ele ser... Tentar ser sempre um pacifista. E nesse último filme aqui, a gente já vê logo de cara, né. Ele numa posição no segundo filme, a gente... É a primeira vez que ele mata uma pessoa, se eu não me engano, né. Ele mata um soldado russo, apesar de que é um tiro de rifle e a distância não é a sangue frio. E no terceiro filme já começa com ele matando um soldado russo a sangue frio, né. Porque a situação exige que ele vá lá por trás e enfie uma faca no cara, né. E você imagina o que é pra um cara que tenta de todas as formas ser um pacifista ter que matar alguém a sangue frio, né. Ele até escreve na carta lá pra Mítico que agora ele passou a ser um assassino, né. Isso. Porque ele matou... Com sangue nas mãos, inclusive. Com sangue frio. Ele tem sangue nas mãos, exatamente. E eu acho que daí pro final, né. Porque a gente vai ver que depois ele vai matar um outro cara e não por um motivo de sobrevivência, vamos dizer assim. Ele vai matar um cara por vingança, por raiva mesmo, por ódio. Vingança e aí a gente consegue traçar paralelos a situações até que a gente tem visto hoje em dia, por exemplo, de os bons cansados de esperar que a justiça seja feita acabam fazendo justiça com as próprias mãos, né. É, a degradação. E também passam eles a ser um pouco monstros, né. É, a degradação é o que acaba acontecendo com ele. E tem nesse filme também o episódio em que eles e o grupo que o acompanha é feito prisioneiro pelos russos, prisioneiro de guerra pelos russos e daí também temos mais tom autobiográfico também do Kobayashi, né. Afinal de contas ele também foi prisioneiro de guerra só que não dos russos, né. Dos americanos. Dos americanos. E isso aí é um fato altamente baseado em na realidade afinal de contas no confronto direto com os russos lá tinha meio milhão de soldados japoneses foi feito prisioneiro e em condições sub-humanas mesmo tanto que menos de 10% conseguiu voltar com vida pro Japão só 30 mil de trabalho do russos lá então foi uma uma realidade exposta ali por esse filme de 61 na verdade os três filmes foram feitos eu acho que meio que na sequência mas até talvez por algum atraso demorou ainda dois anos ali pra sair foram feitos num período de quatro anos os três anos e o Kobayashi ele acho que o atraso era do próprio Kobayashi porque tem gente que conta que ele costumava fazer três planos por dia isso não é nada você filmar três planos por dia isso é muito pouco acho que geralmente os diretores fazem pelo menos três vezes isso aí dependendo da velocidade da equipe e tal e três e às vezes ele fazia um plano só eu acho legal a gente citar o diretor de fotografia que é o com certeza que é o Miyajima o Yoshio Miyajima o Yoshio Miyajima é o primeiro trabalho dele com o Kobayashi depois faria também o Araquiri ele faz o Araquiri e faz o Kaidan fotografia excepcional fotografia fora de série então ele faz aí o Kaidan que vai ser o primeiro filme a cores do Kobayashi o Miyajima quando foi fazer o Araquiri virou para o Nakadai e falou olha eu fiquei quatro anos filmando a tua cara eu não aguento mais e o Miyajima ele era comunista mesmo ele era um cara bem politizado e comunista assumido assim inclusive o Kobayashi conta que ficava cheio de receio em algumas cenas porque tem essa coisa legal dessa trilogia também é que ele não toma muito lado apesar da ideologia do Kobayashi acho que ele mudou essa coisa nele também quando ele foi para a guerra de ser mais para o lado do socialista e tal do ideal socialista é que o personagem do Kade descobre no final da trilogia que os russos que a ideologia socialista também não é imaculada também não é a solução porque afinal de contas os russos também tem os seus problemas de violência de tratamento com os outros prisioneiros lembrei de uma de uma ceninha interessante desse filme que eu acho muito bacana que antes de ser preso feito prisioneiro eles estão ainda na floresta e ele está num momento meio relaxado e daí a pouco ele percebe um soldado russo quase ele quase esbarra no cara e ficam os dois um se assusta com o outro não sei se você lembra desse momento um se assusta e ele mais uma vez é obrigado a matar para não morrer porque acima do pacifismo dele e tudo mais ele queria retornar vivo para Mitiko então ele aceita a sobrevivência também a sobrevivência dele e uma curiosidade importância desse filme na carreira do Kobayashi é que é a produção desse filme apesar de ter sido em parte da Shushiku e ter sido distribuída pela Shushiku ele fundou com uma parceria uma produtora independente chamada Nijin Club que ele utilizou justamente para produzir esse filme e foi interessante isso porque ele diz que foi com essa experiência que ele passou a dar valor ao trabalho de equipe porque ele dizia que o trabalho dele na Shushiku era muito apoiado o sistema de estúdio japonês fazia tudo você já comentou isso no Sete Samurais fazia tudo para satisfazer o diretor não tinha figura forte do produtor que nem Hollywood americano então o diretor era muito paparicado tudo que ele quisesse saia conforme ele queria ele conseguia as coisas de forma mais fácil e aqui não nesse filme ele teve que dar duro porque era quase que uma produção independente e com o Miyajima o Kobayashi aprende a trabalhar com storyboard que é uma coisa que ele não fazia o Miyajima que vai trazer esse conceito para o Kobayashi e ele vai acabar usando isso futuramente no resto dos filmes dele pois é só queria completar sobre a trilogia que eu fico às vezes impressionado com a quantidade de filmes mundo afora até hoje até hoje o tempo todo que tratam da segunda guerra mundial ou nem que seja com pano de fundo a gente já falou filmes como por exemplo o Jardim dos Fins em Contini que não trata da guerra em si soldado mas trata de gente influenciada então eu volto e meio eu deparo alguém comentando assim e falo porra já esgotou o assunto qual é a história nova que pode ter sobre a segunda guerra mundial eu entendo realmente é um tema que que cansa muitas vezes mas é interessante como que se você pensar lá na década de 50 ainda um cara fazer um filme desse mostrando tudo isso ali na cara foi um grande épico sem dúvida é um filme importantíssimo que merecia ser mais visto mas é difícil é difícil quem esteja disposto a encararar quase 10 horas vale a pena vale a pena vale a pena vale a pena um filme muito bem produzido muito bem feito se você pensar um filme japonês desse tamanho uma super produção não é um filme americano inclusive ele teve problema porque ele queria filmar na Manchúria mas por questões de política japonesa não tinha ainda uma boa relação com a China ele teve que fazer esse filme em Hokkaido justamente onde ele nasceu ali na região que ele nasceu e é um filme muito interessante com sequências em diversos lugares diferentes tem floresta tem cena na neve mais para o final ali que seria já para o lado da Sibéria que aliás o final dói o coração o final dói o coração sem entrar em muito detalhe mas é é pessimista aos temas tem isso também se você está atrás de um final feliz não é esse filme que vai te satisfazer mas certamente vai te colocar para refletir sobre uma série de coisas é um final de alto impacto e agora claro para quem tem aquele mito do Japão e do japonês coitadinho vítima das bombas atômicas eles não conhecem por exemplo coisas como o massacre de Nankin em 1937 e toda a estupidez na Manchur e toda as ilhas do Pacífico e nas Filipinas e na Indonésia enfim esse filme é interessante para você ver que não tinha ninguém inocente não não tinha todo mundo perpetrou a sua barbárie durante e ele é pessimista nesse sentido também porque ele não dá muita esperança para a raça humana vamos dizer assim que no final das contas é isso que ele está questionando ali como é que fica a integridade do ser humano numa situação extrema porque ao longo do filme tem essa coisa inclusive muitos personagens justificarem a violência que estão cometendo dizendo que a gente está em guerra em guerra vale tudo vale você fazer as maiores atrocidades que era algo que o Kobashi condenava ao extremo agora uma curiosidade já que eu falei da última cena é que o Tatsuya Nakadai quase morreu ali não sei se você chegou a ler sobre isso não, não li o que aconteceu a cena em que ele é coberto de neve vamos parar por aí mas que foi feita com neve de verdade eles aproveitaram que estava nevando e você vai lembrar que o Nakadai está ali só vestido com sacos de batata a condição que chegou o personagem dele que ele passa ele consegue escapar daquele campo de prisioneiras e tal e aí ele fica ali coberto com neve só que eles aproveitaram como estava nevando de deixar a neve cobrir ele realmente e chegou a um ponto que ele quase que desmaiou ali e achou que ia morrer de hipotermia mais uma vez a gente lembra daquele problema do que eu tinha citado no set samurais mesmo grandes atores ali não tinha dublê não tinha e ali não tinha como ter dublê porque porra é o rosto dele ali aquela expressão dele que fica marcada ali na tua memória naquele fim que não vamos falar mais vejam o filme encarem o filme aos pouquinhos quase que podia ser o Jack Nicholson ali né o que que você acha ah é é a verdade outra pode ser outra referência aí totalmente outra referência acho que o Kubrick viu os filmes do Kubrick viu esse filme aqui pra bom cinéfono meia palavra já é spoiler pois é pois é mas eu vamos prosseguir tem um impacto semelhante vamos deixar essa trilogia pra trás vamos seguir vamos só falar uma coisinha aí da trilogia que ela ganhou dois prêmios festival de Veneza apesar de não ter ganho o principal que o Leão de Ouro ela ganhou o prêmio San Giorgio e ganhou o prêmio Passinete e aí em 62 ele faz em 62 o ano que ele faria o seu filme mais importante ele fez antes um filme menor mas que eu achei bem interessante que é o Karami Karami Ai ou A Herança também com o Nakadai e um elenco aí de hostes conhecidos aí dos outros filmes Kobayashi que trata ali de um milionário um industrial que está morrendo que está doente e que aparentemente não tem filhos mas ele revela que tem três filhos três bastardos três bastardos com mulheres diferentes só que não se sabe do paradeiro deles e o filme é sobre todos os conchavos entre os possíveis herdeiros e a esposa e enfim pessoas que acessoram ele ali todo mundo querendo dar uma mordida na herança novamente ele mostrando a podridão aí de valores e a ganância do ser humano eu achei um filme interessante também gostei vale a pena ver boa fotografia inclusive o papel principal é do So Yamamura que faz o cara que está morrendo e esse So Yamamura ele está lá no primeiro do Guerra e Humanidade ele é aquele cara que ajuda o Kade lá na mina inclusive esse cara foi muita influência para o Nakadai Nakadai diz que aprendeu muito com esse ator ele que era jovem iniciante o Yamamura que fez alguns filmes também com o Naruse um ator importante no Japão no Guerra e Humanidade ele é Okishima eu confundo o nome esse era o Bom o Bom que ajudava ele o cara lá da Campetá era o Okazaki Okazaki mas aí vem o Araquiri para mim o top da filmografia do Kobayashi concordo plenamente melhor filme e melhor filme não apenas porque nós estamos fazendo o episódio do Kobayashi podemos colocar eu coloco como um dos melhores filmes da história do cinema um filme daqueles que dá pá é difícil você sustentar quando fala que um filme é perfeito mas é um filme daqueles que roteiro é muito bom atuações fotografia fora de série direção de arte tudo funciona é um roteiro impressionante para mim assim como como que é tudo fechadinho maravilhoso e não é à toa afinal de contas me impressiona como o Shinobu Hashimoto que é o que escreveu o roteiro você ia falar nele como o cara escreve roteiros magníficos basta citar Sete Samurais Hashomon então não é à toa os principais filmes do Kurosawa pelo menos aqueles o Trono Machado de Sangue o Viver tudo do Hashimoto tudo dele não só ele a várias mãos muitas vezes mas ele talvez como o principal escritor e o Araquiri o Araquiri você pode dizer que é um projeto mais dele do que o Kobayashi porque o próprio Hashimoto ele conta que ele teve ideia de fazer um filme sobre a vida de um samurai a vida de um samurai que cometeria o Araquiri o Sepuku como chamam os japoneses no final do dia de trabalho dele então ele era um samurai ali o servo do taimio dele e tal e ele iria pro trabalho e num dado momento ele ia cometer um erro lá grave e seria ordenado a cometer o Araquiri no final do dia isso era um projeto que o Hashimoto é uma ideia que ele teve inicial que ele teve logo depois de fazer Os Sete Samurais com o Kurosawa e ele pensava que seria o próximo filme dele com o Kurosawa seria em torno daquela ideia isso lá em 54 só que ele acabou botando essa ideia na gaveta e tempos depois acho que em 61 quando ele foi no festival de Cannes ele viu um pôster de um filme se eu não me engano um filme tcheco e que ele ficou matutando lá como seria o pôster de um filme que fosse feito em cima dessa ideia dele e aí acho que ele acabou acertando com o Kobayashi de desenvolver o roteiro e como você falou o roteiro é brilhante é todo ancorado em cima de flashbacks e esse filme assim como um outro filme que a gente vai falar depois que é o Rebelião ele tem como mote principal a contestação do código de honra do samurai do Bushido Bushido é um filme que você pode dizer que é até anti-samurai é um filme anti-samurai então até pra quem eu acho que esse filme ele pode funcionar muito bem e ser muito apreciado até por quem torce o nariz quando você fala filme de samurai ou Shambara que é o filme com luta de espada e tal porque ele tem isso mas ele tem isso totalmente contextualizado e apenas mais pro final do filme o filme inteiro é uma preparação pra esse momento e uma justificação justificativa desse momento você vai você vai aprendendo o flashback vai desenrolando a história pra você lembra até um pouco a ideia lá do Era Uma Vez No Oeste você você meio que entende até que aquilo ali é necessário e é justo agora você percebeu ainda nessa história de flashback que é um flashback dentro de um flashback quer dizer são flashbacks dentro de um grande flashback porque no início da história você tem a voz do narrador contando o que está no diário do clã I o nome do clã e aquele aquela narração a do nível um vamos dizer que começa o filme e depois vai encerrar o filme ela simboliza a hipocrisia que é justamente o objeto o foco desse roteiro desse filme que é aquela hipocrisia de manter as aparências manter de acordo com o que deveria ser né então todos os acontecimentos que a gente vê durante o filme que são vão ser apagados ser apagados não vão ficar registrados ninguém vai saber e esse é o grande pessimismo o tom pessimista dele que o personagem ele está ali para obter talvez alguma vingança ou para tentar obter justiça e no final não vai conseguir não vai acontecer nada não vai acontecer porque os caras que tem o poder vão esconder aquela história só que é uma coisa totalmente paradoxal eu me dei conta disso porque se ele começa o filme contando a história a partir dos registros do clã e como é que você pode ter toda aquela narrativa do jeito que a gente vê na tela né e chegar no final a gente descobrir que aquilo ali seria apagado é na verdade é como se aquela narrativa que a gente estivesse vivendo não é não é exatamente o que vai ficar registrado né é seria alguém contando o que realmente aconteceu talvez né mas é de qualquer forma um roteiro brilhante e acho que vale só por isso né e a fotografia do do Miyajima atuação para mim brilhante atuação para mim brilhante de todo mundo ali principalmente claro Tatsuya Nakadai Tatsuya Nakadai que exigiu dele bastante afinal de contas ele primeiro estava tendo que interpretar um samurai de mais idade já prestes a se aposentar de 50 ali pelos 50 alguma coisa assim e ele tinha 30 anos ele tinha 30 anos né e e outra que ele passou dias e mais dias naquela posição né como é que chama mesmo não sei que é um estudioso não lembro o nome da posição não mas sentado de joelhos né em cima dos calcanhares dos calcanhares inclusive ele relata do problema que ele teve né que ele era um ator vindo do teatro e ele tinha aquela capacidade do ator teatral de projetar a voz à distância e ele boa parte do filme é ele contrassenando ou dialogando com o personagem do Hentaro Hentaro Mikuni que faz o administrador né o não é administrador que chama ali é um conselheiro 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 do da M.O. ali que é o senhor feudal vamos dizer assim do chefe daquele clã né que está viajando né que está viajando alguma coisa assim então é ele como conselheiro que assume o comando daquela situação e o Hentaro é a nove cerca de nove dez metros de distância do 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 Tatsuya e o e o e o e o Tatsuya não conseguia ouvir a voz do Hentaro é que o Hentaro ele era um ator de cinema né então ele dizia pô não preciso falar alto porque o microfone está aqui eu sei que se eu falar no tom de voz normal o microfone vai captar e aí eles ficaram nesse embate né discutindo né aí o Kobach falou porra vocês se entendam aí ele parou três dias a filmagem parou três dias a produção do filme lá as filmagens ó depois vocês se entenderam a gente volta a filmar e diz o Nakadai que não foi nenhum 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 briga foi só arrancar rabo a briga não eles eram amigos argumentação Hentaro Mikuni pra quem não lembra era o ator que era o amigo do Toshiro Mifu na trilogia Miyamoto Musashi ali o que é amigo depois se eu não me engano vira inimigo já tem tempo que eu vi mas era eu também já vi bastante tempo mas é um ator conhecido também mais um rosto conhecido aí do cinema japonês do cinema japonês isso aí e tem ali o Akiri Shiyama Akiri Shiyama aquele que a gente falou que aparece lá nos dois primeiros filmes do Kobayashi depois aparece também na trilogia no primeiro episódio no primeiro filme faz o papel de um chinês aliás isso eu lembrei agora de comentar é algo que me incomoda naquele naquela primeira primeiro filme da trilogia porque tem vários chineses que são interpretados por atores japoneses inclusive o Seiji Miyako e eles é claro eles falam um chinês que claramente não é um chinês falando pela velocidade pela lentidão eles falam e isso fica esquisito o cara seria um chinês falando chinês balbuciando palavra por palavra é meio estranho isso fica meio estranho mas tudo bem e a ele faz o Motomi de Jua que é que tem a cena do do Harakiri propriamente dito ali né na verdade temos dois no filme né temos dois temos um fora das telas ou mais de um até fora das telas que a gente fica sabendo mas esse esse foi de impacto né porque ele faz com com uma espada de bambu né isso que que seria já é algo extremamente doloroso e né pra o cometimento do 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 Harakiri né o cara ter que rasgar a barriga com com uma espada ou com uma adaga enfim e no caso ele ainda foi obrigado a fazer com uma espada de bambu né por quê? porque a situação dele levou ele a necessidade de ter que penhorar né ou vender a espada né mas só que pra não ficar andando sem espada ele simulava que tinha uma né com a bainha e com a espada de bambu dentro inclusive essa cena aí ela ele causou impacto lá no festival de canes né quando esse filme foi exibido na mostra lá festival de canes disse que teve algumas mulheres desmaiando durante essa cena sim o que é muito interessante ele desmonta ele desmonta de várias maneiras essa questão da da tradição né das tradições do samurai o que o personagem do do próprio Shijua que é a gente fica sabendo através de flashback né o que aconteceu e o personagem do Nakadai faz em vários momentos é é tripudiada daquilo ali né inclusive que a gente tem isso no próprio Araqueri do do Motome que ele acaba apelando pra um subterfúgio que era e estava indo contra toda a proposta ali né que ele que ia morder a língua né então enfim pra sangrar até a morte eu não sei como é que isso funciona deve levar um tempo pra você morrer com a língua sangrando e tem outras também né tem outras aquela coisa de cortar o o o topo do cabelo ali o rabicho do 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 aquela chuquinha né dos três maiores espadachins do clã né do clã do Zewi né enfim sem revelar muito agora a direção aí do Kobayashi né falar um pouco da direção dele eu acho interessante pelo seguinte é porque se você analisar bem o filme ele é muito de pessoas sentadas no chão conversando né boa parte do filme é isso né são diálogos entre personagens que estão sentados contando histórias flashbacks e a gente volta no tempo só que a forma que o que o Kobayashi achou pra resolver né talvez esses pedaços que ficariam muito tediosos né é justamente a câmera tá sempre em movimento né então ele fica fazendo travelings na direção dos atores ou saindo ou indo na direção oposta fica fazendo pães né então tem muito movimento no quadro apesar de ser uma história de muita gente sentada no chão falando esse é assim eu acho que é um a gente concorda que é o melhor filme do do Kobayashi eu acho que é um dos melhores filmes no cinema mesmo sem dúvida é um dos melhores filmes de samurai eu acho que tem uma oportunidade o Donald Rich que é um especialista em cinema japonês já falecido americano enorme conhecedor de cinema japonês escreveu livros também concordava que era o melhor filme de samurai apesar de como a gente já falou ser praticamente um filme anti-samurai assim como temos os filmes de guerra e os filmes que são de guerra no gênero mas que na história são anti-belicistas porque eles não exaltam nenhuma honra ou nenhum grande feito mas pelo contrário mostram ali o ridículo de determinadas situações nesse caso é isso nós temos ali o ridículo de determinadas imagens que são passadas e também o Donald Rich concorda com a gente que bom e uma outra cena que eu acho muito legal do filme é um duelo do personagem Nakadai com o Tetsuro Tanba outro ator importante japonês que chegou a fazer filme 007 é ele faz ele faz eu ia falar isso ele faz o 007 só se vive duas vezes ele é amigo do Sean Connery naquele filme um japonês que dá o suporte pra ele sempre tem um ator japonês que vai pra Hollywood mas falar também que ele o filme voltando no filme que ganhou o prêmio do Juro em Cannes agora ele ganhou o prêmio mesmo um prêmio importante a Palma de Ouro que é o mais importante acabou ficando com o Leopardo do Visconti e outra coisa sobre a história e eu acho que no Rebelião também isso aí é o pano de fundo nós temos ali o início da famosa era Tokugawa depois de século e meio de guerra civil no Japão ficou mais ou menos pacificado a luta entre os clãs então daí acontece aquela situação de muitos samurais ficarem sem o emprego muitos filmes exploram muitos filmes exploram isso e o Kobayashi nesses dois filmes tanto nesse como no Rebelião mostra justamente esse momento ali e que por outro lado também como era o início dessa era Tokugawa foi muito reforçado essa questão do código de honra e estava no auge tinindo aquilo ali então um personagem que chega para contestar e jogar aquilo por terra evidentemente que ele seria exterminado não teria muita chance não vamos passar para o outro filme vamos lá antes só lembrar uma coisa que esse filme o Harakiri tem um remake cuidado para não confundirem tem um remake do Takashi Miiki chamado Harakiri Death of a Samurai ele tem na verdade um outro título Ichimeu Ichimeu em japonês em japonês e aí outra coisa que eu só comentar nesse filme tem algo tem um objeto nesse filme que simboliza a tradição isso é meio que simbolizado por um objeto que é uma armadura vermelha que seria o símbolo do clã que é onde acontece toda a ação na casa deles e aquilo ali é o símbolo daquilo e também é objeto de uma de um ato lá pelo Nakadai justamente para jogar por terra mais uma como é que eu vou dizer uma vingança que ele perpetra ali que é a destruição daquele símbolo Kaidan ou Kaidan filme de 1964 primeiro filme a cores do senhor Masaki Kobayashi foi o filme de maior orçamento de cinema japonês até aquele momento o Kobayashi na verdade fugiu um pouco daquela coisa de filme de contestação depois de fazer a trilogia o Arakeri e os outros três ali que a gente citou o All By o Black River o A Herança que também são filmes que mostram a sordidez ele foi para uma coisa mais fantástica que são filmes com histórias tradicionais de fantasmas na verdade histórias japonesas de fantasmas na visão na escrita de um escritor meio grego meio irlandês que era o Lafcadio Hearn então ele filmou essas histórias escritas por esse cara que são na verdade quatro histórias quatro episódios é um filme de episódios e é um filme mais um filme de três horas e tal do Kobayashi mas como são quatro histórias também dá para dar uma dividida acho que ele não chega a ser três horas acho que ele tem duas horas e quarenta ele tem três horas sim é o Black Hair os títulos em inglês os títulos em inglês ali são Black Hair The Snow Princess o Earless Hoichi e In a Cup of Tea eu particularmente gosto bastante do segundo ali que é justamente o que tem o Nakadai The Snow Princess e e também do terceiro do Earless Hoichi é eu preferi esse Hoichi o Sem Orelhas aí que é esse terceiro mas eu gostei do primeiro também dos Cabelos Negros precisa ser uma história muito até previsível vamos dizer assim que é o que tem o Hentaro Mikuni é o Hentaro Mikuni que faz uma tem umas coisas assim que a gente vê desses filmes de época ali que são o sujeito simplesmente vai e parte por uma busca de algo melhor e abandona a esposa enfim e e depois retorna na maior cara de pau enfim mas tudo bem e a mulher está lá esperando mas por uma razão né é e você concorda que o cara dormiu ali com um cadáver porra pensa só ele volta e a mulher está como está e aí eles passam a noite juntos e quando ele acorda é que ele se dá conta que as coisas estão estranhas provavelmente sim né filme de fantasma né fazer o que mas são quatro histórias a última eu já não gostei muito achei que terminou numa nota mais baixa ali né infelizmente é a mais longa né infelizmente acabou sendo a mais longa e assim e não acabava nunca a última ali eu eu fiquei pensando muito isso não acaba não acaba inclusive uma história que ele começa dizendo que tem histórias que não acabam que ficaram incompletas eu acho que eu não dei atenção devida a essa parte ele fala isso que ele vai contar uma história entre tantas outras que ficaram incompletas né por alguma razão porque o escritor desistiu da história ou foi interrompido ou morreu ou alguma coisa assim mas basicamente é basicamente é um filme que explora a contraposição entre o lado material e o lado espiritual do ser humano né ele ele estava já ele falava que nessa época que ele já tinha também cansado um pouco pela fazer filmes ali realistas demais mostrando realidade ele queria fazer algo mais estilizado mais fantasioso né é um filme que muitas vezes acho que classificam erradamente como filme de terror né mas não é é mais um filme aquele pro lado do sobrenatural né tipo um Twilight Zone né aquele seriado antigo que tinha mas foi o povo não gostava muito da 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 realidade né porque foi acabou sendo o melhor bilheteria dele né sim sim o filme de maior bilheteria dele né ele já tinha feito o sucesso com Araqueri inclusive conseguiu esse orçamento gigante aí que você falou por conta do sucesso do Araqueri e agora e emplacou o maior sucesso dele né mas é um filme que chamava atenção do público né e novamente ele foi foi pra ganhar o prêmio de Cannes né do júri é mais uma vez ele ganhou o prêmio especial em 63 quando ele ganhou pelo Araqueri que no ano no ano seguinte 63 ele ganhou ele ganhou empatado né ele ganhou dividiu o prêmio com um filme tcheco né o gato de cassandra e em 65 não ele ganhou o Cannes prêmio especial sozinho né isso e foi indicado ao Oscar que aí ele perdeu pro outro filme tcheco pro outro filme tcheco que é o A Pequena Loja da Rua Principal que é um filme interessante também assim eu ficaria em dúvida em dizer qual o melhor talvez o Kaidan seja mais lembrado né hoje né e esse foi a primeira colaboração com um compositor de peso aí no cinema japonês que é o Toro Takemitsu Takemitsu fez o próprio Araquiri também né acho que não foi o primeiro ele fez a trilha do Araquiri do Araquiri é dele? é tá eu achei que do Araquiri era do irmão ainda do Kinoshita não é dele também é ah então tá e depois ele faz o Han né pro Kurosawa sim sim o Takemitsu vai se lembrar de fazer o Han e tem e tem legal também nessa trilha aí um uso de ruídos deslocados dentro do filme principalmente na primeira no primeiro episódio que é dos cabelos negros que você logo no início do filme você escuta um barulho que você não entende o que é mas que você associa aquela máquina de fiar que a a mulher lá do personagem tá usando e depois você vai ver que na verdade são exatamente o barulho das flechas acertando aqueles alvos de madeira partindo a madeira ao meio e é justamente nesse momento que ele tá lá naquela competição soltando as flechas é que ele lembra da esposa né então é uma coisa bacana diferente porque ele associa aquele som à memória do cara naquele momento né e você só percebe isso depois do filme você não entende direito aquele barulho ó só pra dar a informação certa eu dei uma consultada aqui eu errei mas você também errou porque a primeira colaboração do Toro Takemitsu foi no Carami A Herança Ah, não é a herança tá só pra e ele musicou também só uma curiosidade aqui eu tô vendo aqui ele musicou um filme do Truffaut o filme do Truffaut não o filme O Amor aos 20 que tem um episódio do Truffaut também tem um episódio de um diretor japonês um segmento japonês e ele musicou isso ali esse episódio mas vamos lá beleza Kaidan Kaidan tem mais alguma coisa que você gostaria de falar não só lembrar que a gente já falou uma fotografia também é do Yoshio Miyajima né e aqui eu acho que é um trabalho muito diferente né porque ele usa muito é efeito de luz dentro do do plano não sei se você percebeu isso a luz muda dentro dos das cenas a toda hora ou pra mostrar ou pra criar algum efeito mesmo né como tem lá naquele A Mulher da Neve lá que é o segundo a história né ele lembra bastante aquelas cenas de fantasia dos sonhos do Kagemusha do Han é não sei se você lembra tem no Sapatinhos Vermelhos também tem várias cenas assim com mudança de luz e tal mas aqui ele faz isso e faz também muito o que ele fez em outros até outros filmes do Os Kobayashi gostava muito de fazer isso que às vezes mudar a luz pra trazer foco num objeto né naquela última história ele modifica lá a luz pra mostrar uma xícara no final do filme e tal pra trazer atenção pra você do espectador naquela xícara então acho isso legal também eu não considero assim não é dos meus preferidos é um filme muito bonito visualmente tudo filme interessante mas coloco abaixo aí da trilogia abaixo do Harakiri e abaixo do filme que a gente vai falar em seguida que é o Rebelião Rebelião de 67 como é que é o nome em japonês ah isso é difícil hein cara Joyushi Hayriotsuma Shimatsu Samurai Rebellion mais uma vez sabe o que quer dizer o que você acabou de falar aí cara Google tradutou só um pouquinho não eu te falo o que que é o título em japonês significa rebelião traço entregue a esposa algo assim ou receba a esposa que tem tudo a ver com o filme sim sim mais uma vez ele delatando esse absurdo do código feudal do código em que o o servo simplesmente é obrigado a casar com a mulher e a mulher casar com o cara com a concubina absurdo primeiro é a mulher que é tirada da sua família e do do é a mulher que já é uma concubina lá do daimio não inicialmente é uma mulher normal que inclusive tem está prometida por algum rapaz alguma pessoa e é e ela é praticamente comprada pelo pelo senhor feudal depois o senhor feudal se cansa dela ela cria um atrito lá ela dá um dá um piti e ele manda ela embora e pra não 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 a coisa não vir muito à tona ele obriga um rapaz lá a casar com ela né e até que o filho que o senhor teve com ela vira o único herdeiro o filho mais velho do cara morre e vira o único herdeiro e ele depois de anos o casal lá está se dando bem está feliz vivendo uma vida em paz já tem um outro filho e ele simplesmente obriga agora volta obriga que a mulher volte já afinal de contas ela era mãe do herdeiro ela teria que estar presente lá então é uma situação assim absurda a gente imaginar isso em outras sociedades em outras épocas hoje e enfim e mais uma vez uma situação em que o a o código se sobrepõe ao humano se sobrepõe ao indivíduo né eu acho muito legal esse filme eu gosto bastante desse filme eu acho que ele não chega a ser o Araquiri mas ele não está tão longe assim tem coisas muito legais principalmente claro pra gente que curte esses caras as cenas em que contracenam o Nakadai e o Mifune que aliás é o único filme do Toshiro Mifune com o com o Kobayashi até porque nessa altura do campeonato o Mifune já estava meio brigado com o Kurosawa né já tinha feito o último filme em 65 que era o Barba Ruiva já estava com a sua produtora lá é o Kobayashi fala que o inclusive ele teve também problemas com o Toshiro Mifune porque ele achava que o Mifune não estava 100% comprometido com o projeto justamente por conta que ele estava iniciando essa produtora dele né então a cabeça dele estava em outro lugar então o Kobayashi falou que teve um foi um tempo difícil ali com com o Toshiro Mifune o Kobayashi também como a gente já falou de diversos outros diretores né era um cara muito perfeccionista era um cara que queria ali né colocar a visão dele e tinha que ser a visão dele né nos mínimos detalhes não à toa ele fazia aí três planos no máximo três planos por dia né mas nesse filme aqui eu também gosto eu concordo com você é é dos melhores dele também tanto é que a gente trouxe aqui ele como destaque é e a cena o final ali né é antes do final assim a primeira cena não sei se você se lembra é já acho uma coisa interessante porque ele cria uma tensão você vê a espada lembra ele fica fazendo uma passagem de foco entre a espada e o rosto do do Toshiro Mifune sim e o Nakadai está observando ah sim a espada de abertura né a cena de abertura a cena de abertura e aí depois apresentação dos personagens você acha que o que o cara está ali prestes a entrar em conflito com alguém né com outro samurai ou alguma coisa assim aí ele revela que na verdade ele está tempos de paz tempos de paz exatamente ele está ali testando espadas né então ele está com espantalho ali e ele está cortando espantalho para testar espada exatamente para testar espada né é uma forma diferente de fazer aquele comentário que você já falou né da era Tokugawa onde não tinha muita coisa para os samurais fazerem a não ser esse tipo de trabalho não tinha luta obsoleto é e é um filme aí o final toda a parte final do filme é muito forte muito boa muito bem construída o absurdo daquela situação de novo o roteiro do Shinobu Hashimoto e pô aí até eu particularmente acho todos os filmes que eu vi a passagem mais emocionante assim aquele final ali em que tem uma boa dose de amizade mesmo entre os dois né apesar de estarem em posições opostas e são rivais naquele momento e são obrigados a entrar em conflito em duelo mesmo né mas a gente percebe que o que que no no fundo ali o personagem do Nakada ele quer mais é ajudar o Mifune né enfim se vai conseguir ou não assista o filme recomendo recomendo fortemente Samurai Rebellion ou simplesmente Rebelião filme que tá no box Cinema Samurai 1 da Versátil tá lá procure foi lançado no Brasil e de novo um filme com um final trágico né tu quer dar spoiler né cara você tá louco pra dar um spoiler tá louco pra dar um spoiler se o cara já ouviu até aqui ele sabe que é mais um desses filmes no estilo do Kobayashi final estilo Kobayashi que eu gosto eu particularmente gosto sai da normalidade que a gente tá acostumado a ver por aí né aqueles finais todos bonitinhos e onde tá tudo certinho né mensagem aqui é outra e eu acho interessante até nesse filme nesse duelo especificamente ali algo que também me lembrou um pouco a trilogia Miyamoto Musashi né trilogia samurai né se não me engano do Inagaki né que tem toda aquela questão do duelo e da preparação e posicionamento mas o contato em si o duelo a resolução da coisa acaba sendo muito rápida né às vezes né um basta um golpe perfeito ali você acha que os caras vão ficar duelando 20 minutos vai ser o é o escaramuxi da vida lá aquela coisa que cansa que você não não aguenta mais morre logo enfim mas não ali tem tudo e a coisa é resolvida num golpe assim praticamente né meio que um golpe fatal né é uma coisa que talvez se aproxima até mais da realidade né nem sei lá enfim e aí depois depois disso o o que mais ele fez acabamos aí de falar dos filmes que a gente escolheu como os principais porque de fato foi a a etapa principal né ele fez um filme que eu não consegui ver depois disso que é o o Nihon no Seishun ou então The Youth of Japan a juventude do Japão ou o Hino a um Homem Cansado tem vários títulos né que concorreu em Cannes também em 69 mas não levou né ele mostra um é um filme ainda mostrando o resquício da segunda guerra né um 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 senhor de meia-idade que lutou na guerra inclusive perdeu a audição que ele é é e ele a relação dele com o filho né que que o filho justamente se apaixona por uma moça que é filha de um de um oficial do oficial que foi responsável aí pela pela lesão dele né justamente aí tá lembrando dos tapas lá do do segundo do segundo filme da trilogia né então ele ele na verdade o cara ficou surdo pelos tapas que levava dos oficiais né então aí anos depois o filho dele vai justamente se apaixonar pela filha do cara que e aí tem todo o conflito e a dessa situação conflito familiar e interessante aí que tem a Michio Aratama você sabe quem que é a Michio Aratama nesse filme Michio Aratama é a Michiko a esposa do do Kaji na trilogia um dia eu vou conseguir ver esse filme se Deus quiser e aí depois um bom filme ainda de de Chambara de Chambara aqui termina o inferno é seria o acho que o o Chambara do verdadeiro né esse ali né esse dá pra dizer que é Chambara mesmo tem tem muita luta né o Neitão é o Inotibonifuro ou In of Evil seria algo como a estalagem do do mal né mas você achou esse outro título aí como é que é que você falou Aqui Termina o Inferno foi o título brasileiro esse acho que chegou no Brasil né é e esse filme eu achei achei um bom filme apesar da da qualidade da imagem da cópia que a gente conseguiu bem ruim é um filme interessante mas acho que já começa a pegar alguma coisa né é demora um pouco pra pegar demora um pouco e a gente vê ali que já tava a fórmula já tava cansando um pouco né tanto é que eu acho que nos anos 70 como um todo foi difícil pra todo mundo né não tava fácil pra ninguém competir com a televisão e tudo mais não tava e o próprio Kobayashi acho que é o declínio dele aí né depois desse filme é e não é à toa que inclusive por essa época também ele se juntou ali com Kinoshita Kurosawa e o Honestikawa e formou um grupo né cujo objetivo era eles queriam produzir em conjunto filmes com um certo conteúdo mais renovado né que tentar atingir as plateias mais novas mas não conseguiram porque eram muito individualistas e mandões né na verdade eles tentaram fazer um roteiro em conjunto não conseguiram e aí demoraram muito tempo tentando fazer esse roteiro e depois eles definiram que cada um ia fazer um projeto né e aí não sei se azar ou então má escolha mesmo o primeiro projeto foi o projeto Kurosawa que foi o Dodes Kadem e aí o Dodes Kadem foi um fracasso né um fracasso tal que até logo em seguida o Kurosawa tentou suicídio né nessa época e tal e aí depois já ficou meio sem grana ali essa empreitada e aí partiram pra tentar fazer acho que justamente o filme do Kobayashi né que acabaram fazendo pra televisão né que é o Kasek eram oito horas né oito episódios ele acabou fazendo pra ser uma série de TV uma série de TV que depois ele acabou editando né ele baixou pra três horas e pouco né pra virar um filme mesmo que foi lançado só três anos depois 75 e eu eu vi esse filme achei interessante é um filme que tem muitas locações aí na na França na Espanha personagem principal ele ele viaja é um um empresário e ao mesmo tempo ele tá lidando com a notícia de sua doença do seu câncer já avançado e pouco tempo de vida lembra um pouco no tema o viver né eu acho do Kurosawa né pela questão do homem que tem que lidar com a com a com a sua morte iminente né lembra a herança no sentido de é do cara que tá morrendo inclusive e tem esse aí sim o Shin Saburi né um ator que falei que a gente viu lá naquele no filme A Fonte o Izumi o que eu considero talvez o pior dos que eu vi e e quem mais e depois do Kasek ele fez o que chamam aí de um romance barato né que ele acabou fazendo no Irã que aqui no no Brasil chamou O Tono em Fogo um filme de 79 que eu acho que você também não viu né eu também não vi é o Moero Aki Glowing Autumn uma colaboração Japão e Irã o Irã também participou mas o Jair já foi um filme que foi um fracasso de público né é meio comédia né pelo que eu li tem alguma coisa de comédia até um pouco nesse e novamente com esse ator lá do Kasek lá o Kasek aliás o filme da TV a gente não chegou a falar direito o nome dele é Kasek ou The Fossil né ou Fossil né e e e é o mesmo ator o Shin Saburi que é um cara que na verdade é um sujeito é disgusting né que fica cercando eu dando em cima de uma mulher lá né enfim o filme inteiro e aí pros dois últimos filmes dele né ele monta um documentário a gente falou no início lá né sobre eu achei o processo de Tóquio eu achei algumas vezes arrastado assim quatro horas e meia né é quatro horas e meia quatro horas e meia de documentário o que aconteceu né teve o Tóquio Trials ali entre 46 e 48 né a gente já comentou julgamentos dos criminosos de guerra e os americanos lá capitaneados lá pelo general MacArthur escolheram 28 pessoas por que 28 na verdade era até pra ser mais né só que pela questão até de espaço não tinha assento pra mais do que 28 vê se pode uma coisa dessa né isso por si já mostra o ridículo daquele julgamento assim como que era uma coisa pra jogar pra plateia né pra dar algum tipo de resposta ah você comentou crime não tem lugar pra você sentar então a gente não vai te julgar não agora você tem lugar pra sentar então tá a gente vai te enforcar daqui a alguns meses e acaba que no final todos eles ou recebem pena de morte ou prisão perpétua né isso eu me lembro agora tem umas coisas no documentário alguns até não né alguns foram foram penas menores ali de qualquer forma todos foram todos foram condenados né mas tem umas coisas assim tipo mostrar a indicação de todos os acusados né ele repete aquilo ah você está sendo acusado por isso por isso por isso aí entra outro senhor fulano de tal você está sendo acusado por isso por isso aí entra outro fulano de tal senhor cadê elipse cadê elipse ah eu gostei não eu gostei cara eu gostei eu ficava com a listinha cara eu fui pro equipe eu fiquei com o nome de todos eles não eu gostava de ver o cara de cada um deles falar esse cara esse é o cara que vai ser condenado a morte puta tá fudido é eu gostava cara inclusive o o principal acusado ali era o primeiro ministro né do Japão o Hideki Tojo né que foi condenado a forca não foi tão esperto quanto o antecessor um dos antecessores dele né que era que seria certamente julgado e condenado a morte que era o primeiro ministro na época da da do massacre de Nankin que esse já se matou antes né pra evitar ser julgado né enfim mas mostrou ali na verdade é importante dizer o seguinte né o documentário isso foi tudo filmado pelo pentágono e ficou guardado até 1980 então ali foi tornado público pelo pentágono esse material o Kobayashi assistiu todas as filmagens diz que ele assistiu 30 mil rolos de filme pra fazer esse documentário e até que conseguiu compilar bem compilou em só 4 horas e meia é um trabalho só de montagem né não de de produção mesmo até não até não porque ele 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 misturou com muitas cenas ali de contextualização que não são do julgamento não sei se você tá lembrado mas ele mas eu acho que foram filmadas por ele acho que não acho que é tudo filmagem de arquivo ali que ele de alguma forma ele montou ali é eu realmente não tem cena de até de é teste nuclear de acho que de Hiroshima também tem algumas coisas que acho que ele saiu compilando aí né ao longo do tempo mas é interessante também historicamente interessante foi uma época em que é se voltou a ter muita curiosidade até o o próprio população japonesa é é sobre esse passado então essa revelação fez sucesso inclusive ele ganhou o prêmio lá no Japão né o o blue ribbon né que é um que é um prêmio que existe associação dos críticos jornalistas e críticos de Tóquio é anualmente até hoje existe esse prêmio e ele ganhou com esse filme aliás ele tinha ganho com o kazek também aquele the fossil esse prêmio lá né é um prêmio que por exemplo o Kurosawa ganhou é não ganhou tão mais do que ele ganhou acho que três ou quatro vezes e e eu eu particularmente gostei tá como documentário é aquela coisa né virei a chavezinha pro modo estou vendo um documentário histórico né eu também mas eu acho que eu achei quatro horas e meia um tanto excessivas mas a grande a grande questão que ele passa tenta mostrar nesse filme é e que era a grande questão naquela aquele tribunal tem cabimento uma nação que venceu a guerra julgar né os derrotados não seria aquilo ali uma forma de vingança né porque tribunal né o devido processo legal aquela coisa de direito de defesa é se pressupõe que não vão estar influenciados por emoções ou por posicionamentos e porra o o próprio adversário na guerra é quem está julgando ele evidentemente que vai estar sendo influenciado né então isso é muito questionado né e foi o que ele passou a tentou passar e o filme final que eu não vi mas está vindo comprei ele e está vindo pra mim que é o Shokutaku no Naie ou The Empty Table ou Family Without a Dinner Table que é um que é um drama é sobre uma família que se deteriora a partir do momento em que um o filho participa de um ato terrorista né então tem todo um questionamento e eu acho que ele fechou sendo Kobayashi aí pelo que eu andei lendo desse filme né ele fechou botando o dedo em determinadas feridas ali e de novo com Tatsuya Nakadai né tem o Nakadai né até o final da carreira né isso vamos ver 85 viveu aí mais 11 anos em 96 ataque cardíaco o senhor Masaiki Kobayashi nos deixou morreu com 80 anos 80 anos morreu em Tóquio mesmo né foi então total 22 filmes né que ele produziu que ele dirigiu não chega a ser uma filmografia extensa mas tem pelo menos aí além da trilogia mais 3 ou 4 filmes que podemos considerar grandes filmes né além de vários outros menores mas que também não são filmes ruins e vale a pena serem vistos aí né eu acho que eu acho que o senhor Masaiki Kobayashi tá bem homenageado aí no seu centenário né pelo pelo podcast filmes clássicos o que que você acha Fred? Também acho e acho que espero na verdade que quem está nos ouvindo até agora se aguentou aí essas duas horas que a gente fez né de filmes talvez que a maioria das pessoas não conheça acho que o Araquiri é o mais conhecido aí né mas eu espero que a galera corra atrás aí principalmente do Guerra e Humanidade né talvez seja o maior desafio mas eu acho que é será bem recompensado eu acho que no mínimo o Araquiri e o Rebelião são filmes obrigatórios para um cinéfilo trilogia Guerra e Humanidade também né só que aí eu já já aviso que vai vai ter que ter paciência né porque são quase 10 horas de filme ah mas se assiste o Senhor dos Anéis se assiste a trilogia do Poderoso Chefão né é verdade é verdade é verdade se assiste aí os 7 filmes do Harry Potter né então assista Guerra e Humanidade em 6 partes pronto como se quase um Harry Potter aí né que tem 7 ou 8 filmes mas é isso aí então né vamos vamos encerrar Banzai valeu arigatou arigatou arigadou aí ó uma hora vai sair um episódio do coração hein é fique esperto já saiu os 7 samurais comecem a ver comecem a ver os 30 filmes aí para entender a nossa paixão aí quando a gente for falar do coração é isso aí grande abraço pessoal valeu até a próxima abraço tchau 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 essa história o a e o e e e e Tchau, tchau. Tchau.